Chico, tu sabe o motivo desse povo do BBB estar mais contente que cachorro com dois rabos? Claro que eu sei, João. Ó pra aí a riqueza. Tudo comendo a nova picanha. Esse aí fez até uma mistureba com queijo. Ficou uma delícia. Olha a cara de felicidade. O caba foi preciso entrar pro BBB pra comer a picanha com casca. Tu também, Guime? Hã? Mas Boninho já disse que vai suspender, porque ele comprou a bandeja de picanha por 23 real. Vixe Maria, então a alegria da galera vai acabar mais ligeiro que o enterro de pobre em cemitério público. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos siga no Instagram.